Música Fala galera do Unda Bela Tô de volta, tô diretamente da costa da Caparica Em Portugalzinho lindo E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que se fura a prancha Tô com a prancha nova Prancha que eu usei aí no último vídeo Se vocês não viram Eu vou deixar no card aí em cima E hoje eu vim aqui na Miramar pra furar a prancha Juntamente com o Nuno E eu vou explicar um pouquinho pra vocês como é que fura a prancha O que é que deve fazer, o que não é legal fazer na hora de furar a prancha E a gente vai mostrar tudinho aqui pra vocês Iuuu Bom, olha aqui o Fontinha O Nuno Como é que tá? Tá tudo bem Quero saber se você assinou da Bela, cara Sempre, sempre, sempre Então vai me ajudar hoje a furar a prancha? Vai, bicho Trouxe aqui minha pranchinha nova Gostei, tentei uns flipzinhos Uns rolos legais Na verdade eu queria explicar aqui pra galera como é que fura Porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade aí na hora de furar a prancha Tem medo ali de furar e fazer uma besteira E acho que o Nuno aqui tem a loja, tem a Miramar É um cara que já furou muitas pranchas O que é que tem que ter cuidado na hora de furar a prancha? O cuidado a ter é sempre não furar no stringer Normalmente elas vêm aqui marcadas Onde não se pode furar Onde vem esse, é até aqui, né? Então vem um com símbolo Um símbolozinho mesmo pra não se furar por causa do stringer Normalmente a gente tenta optar Se for ao centro, um bocadinho acima do stringer Ou tão esquerdo ou direito A minha então no caso, eu lembro que tava aqui, ó Uma coisa legal também se vocês forem comprar uma prancha usada E não tiver furada, que é quase que impossível Mas se isso acontecer, é sempre bom perguntar aí pro primeiro proprietário da prancha Se a prancha tem ou não o stringer E o stringer, pra quem não sabe o que é É uma fibra de carbono, né? No caso, tem aí, Nuno? Bom, Nuno tem aqui! O stringer, pra quem não sabe, é justamente isso daqui Um tubinho de carbono Imagina, você vai furar a prancha pra botar o strep, né? O lixo, a cordinha E fura aqui em cima disso daqui Você vai fazer a maior besteira da sua vida Vai ficar um buraco com esse cano aqui Quase que pra fora Então é legal sempre ter cuidado Aqui no caso é como se fosse a prancha Aqui é o fundo, ó, da prancha E aqui é a parte de cima, né? O deck O deck da prancha Então, mais ou menos, até dá pra ver como é que é Tipo uma... Que é um PP, não é? É um PP É um PP, é o mesmo bloco da minha prancha Até, galera, se vocês quiserem aí que eu explique mais aí Sobre materiais de pranchas Deixe comentário aqui embaixo Eu saber o que vocês querem ver Até pra eu desenvolver mais conteúdos aí legais pra vocês, tá? Então, assim, é mega importante a gente saber esse lance do stringer, né? Da fibra de carbono da prancha Se tem, tem duas fibras também Então é sempre legal a gente perceber onde é que tá pra furar Pra não furar ali na fibra, né? De carbono Então o Nuno agora vai fazer aqui uma... Um testezinho Um testezinho, né? Só pra ver se a Isabela vai sair-se bem ou não Eu aqueço sempre a chave, um ponteiro Ou pode ser uma chave de estrela Chave de fendas é que não Chave de fenda é que não? Por quê? Não, vai ficar um buraco maior Eu acho que um ponteiro ou a chave de estrelas é o ideal Eu aqueço sempre, então furo do deck pra baixo Se for a frio, é que eu não aconselho Sem ser quente Não aconselho a furar do deck pra baixo É, porque se tu fura do deck aqui da parte de cima da prancha mais esponjosa Da parte que a gente fica com a barriga, né? Pra baixo Pode às vezes descolar o slick da prancha Por isso furo sempre a quente Também sela o material de dentro Fica mesmo todo seladinho Acho que fica perfeito Agora vamos ver a Isabela se tem mãos pra isto ou não Ah, eu já furei muitas pranchas também Bora, vamos aquecer aí? Eu sou que nem criança, eu gosto de pegar no fogo Uou! Esse quente aqui Chave direita, Isabela Vai dizer não! Tá a tremer Tá a tremer Chave direita, olha a direita Tem que tá à direita Que facinho, galera Com a chave quente Já é fácil colocar o... Agora, um dos processos Como os copinhos normalmente são mais largos O que é que eu faço sempre? Como o copinho é sempre um bocadinho mais largo Eu tento, quando estou a furar, né? E depois tento subir um bocadinho Agora ela já tá a ficar fria E dou-lhe aqui Alargar só um bocadinho Para quando tu metes o copinho não fazes muita pressão Ela entrar muito melhor Uma das coisas que agora normalmente as pessoas fazem Porque as pranchas são mais finas Normalmente cortar aqui Duas ou três roscas Como a prancha é muito mais fina E ela traz o tamanho das pranchas antigas A gente tá aqui a dar um cortezinho aqui da rosca E fica perfeito Fica menorzinho o copinho, né? É uma dica legal, galera Cortar um pouquinho aí do copinho Até pra... Ele ficar mais justinho mesmo a prancha Senão fica assim, né? O copinho, Nuno Fica tipo assim meio saindo Assim se cortarem sempre duas roscazinhas Ela vai ter muito mais ângulo E vai apertar muito mais o copinho à prancha Então, vamos o que interessa aí Eu quero furar minha prancha Quero furar minha Deixa eu ver Onde é que é o spot perfeito pra Isabel Onde é que ela gosta que se fure Fica melhor o lixo dela Onde é que vocês acham? Tchan, 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 tchan Eu gosto mais do lado esquerdo, galera Eu uso o lixo, né? O strap Tem muita gente que chama de maneiras diferentes Então uso do braço esquerdo Então acaba que faz mais sentido pra mim Colocar o copinho do lado esquerdo da prancha É uma dica aí também pra vocês Se vocês terem mais afinidade do lado direito Vale mais a pena botar do lado direito Tem mais afinidade do lado esquerdo Vale mais a pena furar a prancha do lado esquerdo Se tem dúvida, é no X Então bora furar? Bora Fazer um ponto só de marcação Sim Tá legal, tá bom Dá-lhe uma marcaçãozinha pequenininha Pra pessoa não se perder Aconselho que eu dou sempre depois Ao furarem sempre uma base plana Pra prancha não abanar Eita, essa parte que eu curto A parte do fogo Isabela, fecha tu? Eu quero Obrigado aí com a prancha Provavelmente vocês não vão ter Essa paradinha aqui Que nenhum no tem de esquentar Então faz no fogão O fogão é uma boa opção O fogão é uma boa opção O fogão é uma boa opção Oi Você vê, Lisabel? Oi, Dani Direito, direito Eita, já furou Aí vai vir nem... Largar um pouquinho só Já tá, easy Agora vem aqui com um copinho Agora já vem aqui com um copinho Já Nuno, ele diminuiu um pouco Aqui da rosquinha Do copinho, né? Bom, agora vamos aqui A parte de colocar o... Aqui é a parte Final, dá esse make play Depois você vai só enrolando aqui A melancia vai estar pronta para flipar Só dá uma coxadinha Depois eu venho com moeda Pra terminar o processo Tem uma moeda aí, mano? Tem Quero dinheiro Ó, vocês podem ver Se a gente não tivesse cortado ali o copinho Ele ia ficar um pouco mais pra cima Tá vendo que ele tá bem Vedando bem aí o furo da prancha, né? Então queria agradecer vocês aí Por estarem assistindo a Nubela Se gostarem, deixe uma curtida O like aí Se não é inscrito, se inscreve E tamo junto E até a próxima